O pastor Aguinaldo falou que não tem nada na Bíblia que justifica a teologia da substituição, mas também não é bem assim, tem sim, por exemplo, em Gálatas o apóstolo Paulo fala que a parede de divisão que separava gentios e judeus caiu e Deus formou um povo só. O apóstolo Pedro, super judeu, líder da facção judaica, ele vai dizer vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ecoando Moisés, quando Moisés falou a mesma coisa para Israel e ele está falando agora para a igreja. Então, porque Deus é senhor da igreja, rei de Israel e juiz das nações. Deus sempre se posicionou assim na história da humanidade e assim ele trabalha com cada nação. Senhor, repete, por favor. Ele é o quê? Ele é o senhor da igreja, rei de Israel e juiz das nações. É assim que ele se apresenta na revelação bíblica, no descortinar da história da humanidade. Ou seja, Deus sempre lida com as nações como juiz. Julgando, como eu disse, você pega o profeta Ezequiel, ele tem uma série de mensagens para as nações. Você pega o profeta Jeremias, uma série de mensagens para as nações. Antes do cativeiro, quase não se tem. Por quê? Porque Deus atraía as nações para Israel como testemunha. Só que agora a igreja, como disse o pastor Ignaldo, é a união de judeus e gentios que creem. Essa igreja tem que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, quando você começa a gozar dessas benesses, da bênção da salvação, e começa a se virar da onde é a fonte, que é a raiz da oliveira, e nós somos os ambugelos para usar uma metáfora do apóstolo Paulo, aí é que está um problema. Ao invés de reconhecer como Lutero, quando Lutero descobriu a graça, ele falou, pronto, está resolvido o problema. Todos os judeus sentam aqui, que eu vou explicar para vocês didaticamente. E ele explicou hoje, o judeus falou assim, entenderam? Entendemos. Então, vocês creem em Jesus? Não. Mas o que ele queria? Essa é a obra do Espírito Santo, não é do homem, é do convencimento do teólogo, que descobre a graça e que se maravilha, e que vai compartilhar com todos. Claro que devemos fazer isso, mas quantos vão crer? Não sabemos, por isso temos que pregar para todos. Então, quando acontece esse momento, essa cisão de que a igreja se institucionaliza cada vez mais e passa a fazer parte do império, qualquer religião que ela tenha sido gerada, se torna uma afronta. É muito simples, pega a dinastia do rei Davi, ele não tocou em Saúl, até que Saúl morre. Quando Saúl morre, o que o soldado de Davi faz? Mata todos da dinastia de Saúl, sobra Mephibossete, que é um aleijado, e a Davi traz para a sua casa. Isso era assim que funcionava. Você tem que eliminar toda a descendência do rei anterior, para que não venha lá no futuro e reivindicar. A igreja institucionalizada está fazendo a mesma coisa, mas com o povo, que é minoritário, e da onde vêm os profetas, da onde vêm os patriarcas, da onde vem a Bíblia, e da onde vem o Salvador. Mas por que se faz isso? Pensando politicamente, pensando como império, que não quer ter alguém que o afronte e aponte os seus erros. Então percebam que a igreja tomou uma dimensão tão politizada, tão política, que ela perdeu, nesse sentido, essa igreja em específico, institucionalizada, perdeu o propósito de ser igreja. Obrigado. Obrigado.